A deus morena eu vou, do lado que o vento vai, amanhã muito cedinho, peço bênção do meu pai. Me fizeram hoje o de ação, é coisa que não se faz, adeus morena eu vou, adeus eu vou pro sertão de Goiás. Na passagem da porteira, quem acha um lenço é meu, que me caiu da jiveira, ai, ai, copulo que o macho deu. Na passagem da porteira, quem achar um lenço é meu, que me caiu da jiveira, ai, ai, copulo que o macho deu. A deus morena eu vou, do lado que o vento vai, amanhã muito cedinho, peço bênção do meu pai. Me fizeram hoje o de ação, é coisa que não se faz, adeus morena eu vou, adeus eu vou pro sertão de Goiás. Quando de ti me apartei, no riacho da alegria, tanto meus olhos choravam, ai, ai, como o riacho corria. Música A deus morena eu vou, adeus morena eu vou, adeus morena eu vou. Do lado que o vento vai, do lado que o vento vai, amanhã muito cedinho, peço bênção do meu pai. Me fizeram hoje o de ação, é coisa que não se faz, adeus morena eu vou, adeus eu vou pro sertão de Goiás. Música Música Música